Bom dia, boa tarde ou boa noite Para você que está assistindo mais esse vídeo Aqui em nosso canal Então galera, no último vídeo nós paramos com 20 dólares e 40 centos Que a gente fez 2% da banca E hoje a gente vai fazer Uma coisa mais agressiva Portanto o vídeo vai ficar Com Mais de uma hora O vídeo vai ficar muito longo e eu vou dar uma acelerada Para diminuir ele para 10 minutos no máximo Isso aqui são As estratégias que eu estou usando Eu estou fazendo lucro sobre lucro Só que de uma maneira Um pouco diferente Eu, por exemplo, eu boto Estamos aí já com 25 e pouco E o que eu vou ganhando Eu vou repondo na minha operação No investimento ali A gente está no índice de volatilidade Normal, aí bota no 50, você que escolhe 50 ou 10, não vai fazer Tanta diferença Aliás, não vai fazer diferença Bota no 50 E os números aqui eu vou deixar no zero Constantemente no zero Para não ficar mexendo direto Só vamos mexer No valor da operação A cada vez que a gente ganhar A gente vai modificar o valor da operação Vai botar o lucro que a gente está tendo Você vai entender como que eu estou fazendo A gente já botei ali O lucro que a gente está tendo Eu botei como se eu estivesse com uma banca de 24 E estou com um lucro ali de 1,31 Aí eu vou subindo essa banca Quando chegar a 25 e 35 Mais ou menos Aí eu boto minha banca como se ela estivesse Na base de 25 25 dólares E começo a operar Com os 35 Aí ganho 40 Aí boto os 40 para operar Aí os 40 eu ganho 44 41, 42 Aí boto para operar E vou aumentando o valor da operação Quando eu chegar a 26 Aí o que eu faço? 26 e 35 Aí eu boto os 35 para operar E deixo minha banca com O patamar de 26 dólares Já estando no lucro Mas eu estou deixando a banca Num patamar de 26 E assim sucessivamente E vamos chegar aí hoje A 50% da banca Isso mesmo A mais 50 Somar 50% A gente estava com 20 No vídeo anterior A gente vai chegar hoje a 30 Quero chegar a 30 dólares Fazendo esse tipo de operação Às vezes eu dou um chute Quando eu perco 2, 3 vezes em seguida Aí eu boto um valor de 2, 3, 4 dólares Mas aí eu volto de novo Para o valor mínimo da operação E vou somando Botei 30 na operação Ganhei Boto o que eu ganhei Mais os 30 Ah, estou agora com 50 na operação Aí eu ganhei Eu boto o que eu ganhei Mais os 50 E vou aumentando O valor da operação E vai acelerando um pouco mais Os ganhos Só que é uma estratégia Demorada Vai ficar aqui um vídeo Com uma hora e tal Mais ou menos uma hora Então eu vou acelerar o vídeo Vou dar uma acelerada Você dá uma olhada Quando é que eu estou fazendo aí Estou aumentando sempre o valor ali É na conta real Isso é uma conta real Não é uma conta virtual É a conta que a gente começou No vídeo anterior Assiste aí o vídeo anterior Que a gente acabou com 20 dólares e 41 centos Se não me engano E a gente agora está aumentando ela E vamos chegar a 50% Vamos chegar a 30 dólares Vai ser 50% da banca que a gente tinha Somando com esse valor Vai dar 30 dólares Então eu vou acelerar o vídeo Senão ele vai ficar muito, muito, muito longo Vou deixar aí o que seria de uma hora Vou transformar aí em menos de Vou deixar aí com 3 minutos E no final eu volto ao normal Com a velocidade normal Para a gente conversar Beleza? Vamos lá Tchau 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 E aí 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 valores que quiser, mas o ideal é você ter a meta, como eu falei no vídeo anterior, de 2%, 1%, no máximo 2% ao dia, que eu acho que está bom demais, dependendo do tamanho da sua banca, se você tem uma banca de mil dólares, 2% ao dia é bom demais, entendeu? E a gente está fazendo aqui no vídeo para mostrar que é possível fazer 50%, não é para você fazer, porque é arriscado, você vai arriscar muito, vai tomar muito tempo, mas é possível, então se é possível você fazer 50%, entendeu? Em uma hora e pouco, dá para fazer aí 2% tranquilo, não esquece de inscrever-se no canal, deixar o seu like e clicar no sininho, um abraço para todos e fui!